O governador Antônio Anastasia foi a Sete Lagoas e viu de perto as reformas realizadas no estádio Arena do Jacaré 12 milhões de reais foram investidos pelo governo do estado para que o estádio passasse a receber os jogos de Atlético, Cruzeiro e América enquanto o Mineirão e o Independência em Belo Horizonte estão fechados para as obras da Copa de 2014 O governador, cumprindo a agenda oficial, anunciou que serão construídas na Arena do Jacaré 16 cabines para imprensa e será feita ainda a recuperação da rodovia MG 424 que dá acesso ao estádio Eu acredito que mais poucas semanas, duas ou três, nós teremos aqui o estádio em totais e plenas condições inclusive com a vinda mais expressiva da torcida, o conforto melhor para a imprensa e para os torcedores e nós teremos já a partir de março do ano que vem completamente pronto a nossa independência que fica pronta em janeiro, tem as reformas finais e aí nós vamos ter os jogos já tranquilamente também em Belo Horizonte mas esse estádio fica como um belo estádio alternativo para jogos importantes aqui estamos fazendo obras na rodovia de acesso do estado que é a 424 e é bom lembrar que nós temos de ter uma rede grande de estádios para Minas Gerais se adiar a Copa e suas subsédios em 2014 Antônio Anassazia, candidato à reeleição, recebeu duas homenagens uma do Clube Atlético Mineiro e outra do Democratas de Sete Lagoas depois assistiu na Arena do Jacaré a partida do Campeonato Brasileiro entre Atlético e Internacional Atleticano entusiasmado, ele comemorou o gol de Diego Souza mas o time perdeu por 2 a 1 Antônio Anassazia recebeu o apoio da torcida que homenageou também Aécio Neves e Itamar Franco candidatos ao Senado pela coligação Somos Minas Gerais